É tempo de mudar, tempo de crescer, fazer melhor, sermos diferentes Com o PSD de Montemvez, essa é a política do bem Hoje meus amigos, nós estamos dando mais um passo Em busca da realização do nosso sonho O nosso sonho, meus amigos, é promover a verdadeira renovação política em Timor É a vez do povo, é tempo de mudar, agora eu quero um novo Um partido que tem um pré-candidato a prefeito Que vai ganhar as eleições daqui em Timor, que vai ser o maior prefeito da história de Timor Que eu queria levantar o braço do Alexandre Pra dizer que é o nosso pré-candidato, futuro candidato e puro prefeito em Timor Tá, 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 tá no coração Ah, 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 eu vou abraçar Ah, 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 é juventude, é renovação PSD